Fizemos aqui o intestino, aqui embaixo, nessa regiãozinha aqui, ó, é o ciático, bem aqui, ó, na sua linha, beleza? Fizemos a área plantar, agora vamos fazer essa lateral. Essa lateral aqui, até aqui embaixo, é a coluna. Aqui em cima, essa porção aqui, ó, é a cervical alta, a parte alta da coluna, atrás do pescoço. Essa região aqui, ó, essa região é a região atrás do peito, tá? Região do peito. Esta porção aqui, ó, é a sua lombar. Aqui é região sacro. E aqui na pontinha é o cóccix, beleza? Então o que você faz? Esse local aqui, ó, opa, deixa eu melhorar eu aqui. Esse local aqui, ó, é ideal trabalhar para aliviar a dor da fibromialgia. Lembra? Falamos ontem sobre fibromialgia. Minha mão tá na frente, né? Deixa eu tirar a mão da frente. Você trabalha assim, ó. Ó, lembra? O creme que eu passei uma vez só. Minha mão está extremamente hidratada, o pezinho dela também. Ó, você trabalha aqui. E aquela coisa, o quanto dá de estímulo? É na tolerância de dor. Tá doendo? Tá doendo. Então, quando dói, a gente lembra da aula confiança que eu falei para vocês? É a hora de você exercer a confiança. O cliente tem que ficar seguro na sua mão e não ficar com medo da terapia. Então, eu vou apertar, tá? Agora já passou. Passou? Agora eu vou começar a apertar. Já passou? A hora que você estava deslizando o dedo que estava doendo. Agora já passou? Passou. Passou? Aham. Tá vendo? Então, o efeito, ele é imediato. Imediato. Principalmente quando o cliente percebe que você é competente naquilo que você faz. Tá bom? Então, beleza? Fizemos a parte da cervical alta. Fizemos a parte da cervical alta.